Fala, rapaziada! Tranquilidade, beleza? Canal Carioca 021 Garage, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, deixe seu joinha, que é muito importante pra gente estar trazendo novos vídeos. Hoje eu vou estar fazendo a manutenção do sistema de alimentação dela, o carburador, dar uma limpeza no carburador dela, trocar a mangueirinha, o filtro de combustível e estar mexendo também no coletor de admissão dela. Essa daqui é uma YBR 125, modelo 2008, é a minha moto do meu uso. E ela está precisando de algumas manutenções. Aqui, ó, eu fiz a troca do coletor de admissão dela. Só que os parafusos em si não estão em muito bom estado. E o que quer dizer isso? Eu não consegui dar o aperto final aqui. E não sei se vai pegar no vídeo. Ó, tem um leve, tem um leve espacinho entre aqui, ó, a entrada aqui de combustível e o coletor. E o que que está acontecendo com isso? A moto está apagando, não sei se ela está afogando, o que que está acontecendo. Mas ela está apagando. Talvez por conta do ar que está vazando, da mistura, ela deve estar morrendo. Então eu vou aproveitar já que eu vou fazer esse serviço, vou trocar os parafusos, vou dar uma revisão nesse carburador e vou trocar a mangueirinha, trocar a mangueirinha do combustível, que fica do lado de lá. Bem, ó, eu já fiz a compra, ó, de um filtrinho de combustível. A posição é sempre essa, ó. Aqui, ó, a parte de cima é a entrada de combustível, ó. Por aqui que entra, ó. E por aqui que sai o combustível. Então o que que você tem que fazer? Lá na torneirinha, a torneirinha do lado de cá, ó. Aqui, ó. Não sei se vai dar, a iluminação vai ajudar. A torneirinha do lado de cá, tá aqui, ó, a entrada, ó. Você vai montar dessa maneira, ó. Saindo do tanque, entrando aqui no filtrinho e saindo para o carburador. Primeiro, mas primeiro tem que ser feita a desmontagem do lado de lá. Aqui, ó. Tem que tirar essa tampa. A tampa do filtro de ar. Tirar com cuidado, porque tem uns encaixes aqui atrás que é... Se você não tiver cuidado, acaba quebrando. Aqui, ó. Se eu não me engano, acho que é uma chave 6 ou uma 8. Mas aí eu... Acabei não pegando. Eu vou estar utilizando o alicate mesmo. Tô com o alicate na mão, ó. Vou vir aqui devagarzinho, ó. Sem forçar. Tudo com jeito. Vai tranquilo. Agora, se você for forçando... O vídeo acabou pausando. Se você for forçando, vai acabar comendo a cabeça aqui do parafuso. Mas se você for tranquilo, ó. Não danifique em nada, ó. Só vir tranquilo. Sem pressa, sem forçar. Que ele sai de boa. Vamos ver se ele sai com a mão. Já sai com a mão. Vamos tirar aqui, ó. Essa... Aba lateral. Saiu o parafuso. A gente deixa ele quietinho aqui, ó. E vamos tirar aqui essa... A saba lateral. A minha tá com esse elástico aqui que me ajuda muito. Mas... Vai de moto pra moto. Vai de pessoa pra pessoa. Essa... Tem muita gente que não gosta. Eu, por exemplo, eu gosto que eu tô sempre carregando alguma coisa aqui em cima. Bem, depois você tirou o parafuso ali, ó. Você vem aqui, ó. Com cuidado, ó. Tira aqui na frente primeiro. E depois, ó. Você puxa pra frente, ó. Puxa um pouquinho pra fora. E puxa pra frente, ó. Pronto. Já saiu, ó. Por que você tem que puxar pra frente? Porque, ó. Ela tem esse encaixezinho aqui, ó. Esse encaixezinho aqui, ó. E esse encaixe... Ele encaixa aqui, ó. Então se você puxar pra fora, você vai acabar danificando a sua aba lateral. Agora aí, ó. Aqui, pelo menos no meu, ó. Tá preso com chave Philips. Solta essas duas Philips aqui, ó. Soltar a primeira aqui da... Do filtro de ar. Pronto. Já soltou. Mas você tenta soltar ele o máximo possível. É que eu tô com a mão só. Aí fica difícil. Aqui do outro lado também, ó. No coletor aqui da admissão, ó. Você vem aqui, ó. E vem afrouxando. Deixa eu afrouxar aqui, porque eu preciso apoiar. Agora já afrouxei os dois lados, ó. Agora pra tirar o carburador é simples, ó. Você vai desrosquear aqui, ó. Que aqui é o cabo do acelerador. Aí, ó. Só desrosquear. Pronto. Puxa. O espaço também é um pouquinho complicado, mas... Se vir com calma, sai, ó. Só puxar. Tem que ter cuidado aqui. Pra não poder empenar a agulha. Pronto, ó. A agulha saiu, ó. Agora é só tirar o carburador. Primeiramente, ó. Você vai empuxando ele pra trás, ó. Você tira aqui a agulha, pra não poder te atrapalhar. Você vai empuxando ele pra trás, ó. Vamos ver se eu vou conseguir com a mão. O problema maior é trabalhar com a mão só. Não vou conseguir. Então você puxa pra trás, ó. Meu aqui tá meio ressacado aqui, por isso que tá meio difícil. Você puxa ele pra trás. Depois, depois que ele sair aqui desse bocal aqui no coletor. Você puxa ele pra cá. Simples. Tá aí, ó. Tirei, ó. Agora eu também vou tirar. Vou tirar esses dois parafusos aqui, ó. Vou tirar esse de cima e esse de baixo. E vou comprar novinho pra poder... Vedar aqui corretamente, ó. Fazer a mistura corretamente. Vou ter que ir ali na rua, ali. Pra poder comprar isso aí. Vou na casa de parafuso ali comprar. Aqui no carburador, antes de eu ir na casa de parafuso comprar, ó. Eu vou adiantar no serviço. Tem quatro parafusos aqui, ó. Quatro parafusos... Philips, eita. Tá até cheio, até esqueci desse detalhe. Aí, quatro parafusos em Philips, ó. Tiro isso daqui. Após tirar os quatro parafusos, ó. Vai tá assim, ó. Deixa eu apoiar aqui. Vai tá assim, ó. Como é que minha cuba tá suja? Porque tava sem filtro. Aí, ó. Na verdade, tava com filtro. Só que o filtro já tava muito velho, já. E é assim, ó. Tirar essa gasolina velha aqui. Você pode limpar com gasolina. Você pode limpar com aquele produto para limpar ar-condicionado, que é Zenith. Você pode limpar com um caro 80. Fica da sua preferência. Bem, a desmontagem disso aqui, também é outra coisa que não tem mistério. Aqui, você percebeu, ó. Tem uma barrinha, ó. Acho que é de aço. Bem aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Você pega uma chavinha fininha, empurra ela para o outro lado, ó. Ela vai sair. Pronto. Já tirei, ó. Agora vai vir a abóia. Você vai tirar a abóia. Deixa eu apoiar aqui, para ver se eu consigo. Pronto. Aqui, eu vou conseguir. Você tira a abóia, ó. Abóia e agulha, com cuidado, ó. Você segura, ó. Tá vendo aqui, ó? O ferrinho da agulha, ó. Você segura, ó. E você olha aqui a agulha, como é que ela tá. Não sei se vai conseguir focar, ó. Acho que não. Aqui, ó. Você olha para ver se o biquinho dela tá pontudo, ó. A minha tá um pouquinho. Mas ainda dá para utilizar mais um pouquinho também. Você bota no cantabóia, ó. E aqui, ó. Os de iglezinha, ó. Eles são chave de fenda. Ou, eu acho, se eu não me engano, acho que esse daqui é seis. Seis ou oito, se eu não me engano. Ou você pode estar fazendo o mesmo processo que eu, para retirar isso aqui. Usando um alicatezinho. Sem morder a peça. Sem forçar a peça. Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai tirar isso aqui também, ó. E todos, todos, todos os componentes aqui, ó. Você tira e limpa. Limpa, limpa. É bom limpar com um bom brilzinho. Deixar bem, bem amarelinho. Você limpa. Aqui dentro vai ter uns buraquinhos. E você limpa tudo. Já tirei, ó. No meu nem precisa de limpeza. Tirei mais para... De curioso mesmo. Já está até bem limpinho. Eu fiz um... Limpei ele há pouco tempo, mas a moto ficou parada. Aí no seu aí, você passa um bom brilzinho. Limpa, deixa bem douradinho. E recoloca no lugar. Confere, ó. Todos os buracos que estão... Está passando, ó. A luz, ó. Olha lá, ó. Vou conseguir focar na câmera lá, ó. E aqui na lateral tem uns buraquinhos também, ó. Também não vai aparecer, não, ó. Então você tem que... Todos os buraquinhos tem que estar com a passagem... Limpinha. Só recolocar no lugar. Recolocar no lugar de iglesinha, ó. Aqui, ó. Esse parafuso aqui. Se você quiser mexer, se a sua moto não estiver falhando muito. Se você quiser mexer aqui, ó. Aqui o meu já está regulado, ó. Mas geralmente, se você quiser tirar isso aqui, você faz a mesma coisa. Você limpa. Deixa douradinho. Passa um bom brilzinho. E quando você for recolocar, você aperta até o final. Beleza. Você apertou até o final, aí você volta. Dá duas voltas ou duas voltas e meia. Que, com certeza, a sua moto vai estar com a... A regulagem do ar, da mistura. Vai estar legalzinho. E agora aqui, o meu não estava tão sujo. Estava mais com a gasolina suja mesmo. Eu vou remontar. Vou botar a cuba. Vou botar... Agulha, a boia ali embaixo, ali. Vou botar a cuba, os parafusos. E vou remontar. Aqui o processo é o mesmo. Só que inverso, ó. Está aqui a boia, ó. Se você reparar, ó. Tem uma valazinha para você poder botar a agulha, ó. Você vai... Aqui a agulha está até aqui no chão, aqui, ó. Você vai encaixar a agulha. A parte plástica. Para dentro. Você vai encaixar. Beleza, você encaixou. Você vai botar de volta aquela... Essa travinha aqui, ó. E show. Só fechar. Está aí, ó. No lugar, ó. A agulha. A agulha aqui no meio, aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. A agulha. A boia e a trava da boia. Fica aqui no meio, aqui. Isso aqui, ó. Essa travinha aqui de aço. Agora eu vou botar os quatro parafusinhos. E está limpo. O carburador foi... Foi limpo. Está aí, ó. Montadinho, ó. Aqui o meu não... Como eu estou falando. O meu não estava tão sujo, então... Não tive tanta necessidade de limpeza. Mas o seu aí, ó. É só fazer esse processo que eu fiz. Passar uma gasolina, um... Um zenite. Um descarbonizante, cara, 80. Em tudo. Só jogar em tudo. Por dentro, por fora. Meu em si não estava tão ruim. Então... Não houve essa necessidade. Agora eu vou ter que... Ir na rua. Para poder comprar os parafusinhos aqui, ó. Eles estão meio danificados. Vou retirar. Geralmente é chave Allen, ó. A chave Allen, todos os dois. Eu vou estar comprando outros. Para poder retirar esse coletor aqui e substituir os parafusos. Estamos de volta, ó. Fui na casa de parafusos, ó. Comprei dois Allenzinhos, ó. Os mesmos. Levei os antigos. Os velhinhos. Aqui, ó. Esse aqui são os velhos. Até que a cabeça meio... Meio ruim. Acho que é esse daqui. Comprei o mesmo. Só colocar no lugar, ó. Aqui, ó. A entrada aqui, ó. O máximo possível que você puder deixar limpo, ó. É bom. E aqui, ó. Exatamente, ó. Não precisa de junta nem de nada. Entendeu? Se você quiser jogar um golinho, é bom. Entendeu? Mas não tem efetiva necessidade. Eu passei um... Uma camada bem fina. Então... Fica a seu critério. Se você quiser passar, é bom. Se você não quiser... Você limpa tudinho. E coloca o coletor no lugar. Vou colocar ele aqui no lugar agora. Já tá no lugar, ó. Os parafusos novos, ó. O tubinho que entra aqui na... Entra aqui na admissão, ó. Coletor aqui na realidade. Coletor do carburador. E agora é só botar o carburador no lugar. Carburador no lugar, ó. Agora é só aprender, ó. Vem cá, Felipe, de novo. Só aprendendo. Aqui, se você reparar, ó. O carburador em si. Não sei se vai dar pra mostrar no vídeo. Ele tem tipo uma elevaçãozinha. E aqui no coletor ele tem uma vala. Você tem que alinhar ele mais ou menos assim, ó. Você vai apertar aqui, ó. Apertou. Vem com a agulha, ó. Eu vou mostrar a posição. Mas agora eu vou apertar aqui, ó. Apertar aqui essas presilhas. Carburador devidamente no lugar. A agulha aqui, ó. Ela tem uma posição, tá? Você tomar cuidado, ó. Por quê? Vamos ver se nessa posição vai, ó. Caso ela não entre, é só você girar ela. Girou. Ela vai entrar. A posição é essa. Ou esse lado mais aberto é pra cá. Pra cá pra ponta. Ou é pro outro lado lá. Encaixou no lugar, ó. É só forçar a tampinha pra baixo, ó. Mas não precisa forçar muito, né? Forçar. Que a própria mão ela vai, ó. Aí, ó. Já foi. Coisa mais fácil do mundo, ó. Mecânico pra quê, ó. Aí, ó. Pronto, ó. Chegou no final, ó. Quer saber se tá certo como você colocou? Vem aqui no acelerador, ó. Pronto. Se voltou, ó. Você sente a pressão, ó. Você acelerou. Voltou com a pressão, ó. Tá lindo. Certinho. Aí, agora, vamos colocar lá o filtro. Medir e colocar o filtro de combustível que tá até aqui, ó. Do lado aqui da torneirinha, ó. Vem no início do vídeo que eu falei, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui é a entrada de combustível. A saída vai pro carburador. Então, você corta. Mais ou menos uns dois, três dedos. E coloca aqui na torneirinha. Na torneirinha aqui embaixo, aqui. Você retirar isso aqui, ó. Tem a torneirinha aqui embaixo. Você coloca. Você cortou aqui. Colocou aqui na torneirinha. Você vai tirar outro pedaço aqui, ó. Vai conectar aqui na saída. E vai conectar no carburador. Um pequeno detalhe, ó. Você vai ter que tirar essa asinha, ó. Aqui é o mesmo processo daquela tampa lateral lá, ó. Do filtro de ala. Deixa eu tirar aqui, ó. Aranha. Tirar aqui. Pronto. Aqui é o mesmo processo, ó. Aqui, ó. Na frente, ó. Aqui, ó. Esse buraquinho aí, ó. Tem uma chave Phillips. Ela entra aqui, ó. Você entra ali. Aqui é o mesmo processo, ó. Aqui, ó. Você vai puxar pra trás. E por conta da trava aqui, ó. Tem uma travinha aqui, ó. Você puxa pra frente. Então, a jogada é. Puxar assim um pouquinho. Puxar pra frente. Pronto. Ela sai. Aqui, ó. Eu vou arrancar a mangueirinha velha, ó. Vou arrancar essa mangueirinha. E vou botar a nova. Cortei, ó. Tem uns quatro dedos na realidade. Eu cortei até um pouquinho a mais. E vou cortar mais ou menos o mesmo tamanho. Um pouquinho menor. Cortar mais ou menos assim. Mas aí, primeiro tem que medir o tamanho ali. Pronto. Vou encaixar aqui, ó. Vou encaixar aqui na torneirinha. Vou encaixar aqui. E vou encaixar lá no carburador. Vou medir, cortar, encaixar. E pronto. Aqui, ó. No filtro, ó. Deixa eu ver. Tem uma setinha apontando pra cá, ó. Eu, pelo menos, eu monto dessa forma. Nunca tive problema, entendeu? Eu sempre boto o combustível pra entrar por aqui. E sai por aqui. Mas se você quiser fazer o inverso. Também vai dar no mesmo. E aí, tá aqui o carburador. Você vai encaixar aqui, ó. Não é o Snapdragon B. Você vai encaixar aqui nesse pininho, ó. Devidamente encaixado, ó. Mangueirinha aqui no lugar, ó. Filtrinho, ó. Lá no carburador, ó. Mangueirinha aqui. Agora vamos abrir. E aí, ó. Coisa linda, ó. Certinho, ó. Agora é só esperar o carburador encher. E ligar a moto. Bem, agora vamos ligar a moto. A minha já tava até ligada. Que tá com a bateria descarregada. Vamos ligar. E agora é só quicar, ó. Aí, ó. Zero bala. Certinho, ó. Certinho, ó. Se você quiser dar um... Um toquezinho no acelerador. Um toquezinho na regulagem do acelerador. Que a minha fria, ela fica assim. Também meu carburador é paralelo. Mas aí, ó. Certinho, funcionando. Só recolocar as tampas no lugar. E acabou o serviço. Tá aí, ó. Valeu, rapaziada. Esse aí é o serviço. Qualquer dúvida, tô à disposição. Valeu. Tamo junto, pessoal. Se inscreve no nosso canal aí. Dá essa força aí. Valeu. Tamo junto demais. Valeu. Valeu.